Olá, eu sou o Leandro Souza e hoje eu vou mostrar para vocês um peixinho muito interessante que é Crobia xinguensis, que é um ciclídeo endêmico do rio Xingu, ou seja, ele só ocorre nesta bacia. Os ciclídeos são animais fantásticos e de comportamento bastante complexos. Os mais famosos são os ciclídeos africanos, em aquário, mas temos uma diversidade bem grande de ciclídeos americanos também, principalmente aqui no Brasil. E os ciclídeos possuem comportamentos bastante complexos, bastante variados, a forma do corpo também, o tamanho. Nós temos espécies bem pequenas, por exemplo, a pistograma, de crossos e várias outras espécies de ciclídeos anões, que a gente chama, e até os parentes maiores e mais famosos na pesca esportiva, que são os tucunarés. Também tem alguns ciclídeos bastante comuns em aquarismo, maiores, que são os oscares e por aí vai. Só que hoje a espécie que eu vou mostrar para vocês, ela é de um tamanho médio ou até considerado por algumas pessoas como parte dos ciclídeos anões, que é a acróbia. E a acróbia pertence a um grupão que está dentro de uma tribo chamado de ciclasomatine. Então vocês aí que já sabem taxonomia, sabem que quando tem o sufixo ini é de tribo. Então é uma tribo ciclasomatine que tem 12 gêneros e mais de 80 espécies. Então é uma tribo bastante numerosa. E aqui eu pus apenas alguns representantes para vocês. Então a gente tem aqui a carônia nasa, a equidens. A equidens é um gênero muito comum, parecido com o gênero ciclasoma. Só que o ciclasoma tem escamas aqui nas nadadeiras ímpares, nadadeira dorsal, nadadeira anal. E o equidens não tem escamas nas nadadeiras. E a gente vai focar nosso vídeo de hoje em cróbia, no caso aqui cróbia xinguensis. Essa espécie foi descrita em 2012 pelo Sven Kullander. Aqui está um artigo científico da descrição da zootaxia. E nesse artigo, que é o artigo de descrição da espécie, o Kullander escreveu várias informações aqui que se conheciam na época e elegeu um holótipo. O holótipo é aquele exemplar que segura o nome da espécie. Isso aí é uma pré-condição para você dar um nome para uma espécie. Você tem que ter um exemplar numa coleção ectiológica, que é aquele exemplar que vai ter o nome. Então cróbia xinguensis tem o seu tipo, o holótipo no caso que a gente fala. E quando se tem outros exemplares na mesma descrição, eles podem ser chamados de parátipos, que também fazem parte da série tipo. Então mais um pouquinho de aula de taxonomia para vocês aí, sempre em pílulas, em dolores. E vocês vão acabar aprendendo um pouquinho de taxonomia sem saber. E também num artigo de descrição, em geral, o autor coloca as características que diferenciam essa espécie das demais. Então para quem tiver curiosidade, procura o artigo do Kullander 2012, que vai falar um pouquinho sobre cróbia e sobre cróbia xinguensis. Aqui tem foto do animal em vida, que às vezes a gente coloca, é muito importante, além da foto do animal em álcool. E também sempre no trabalho de descrição tem um mapa de distribuição com os locais onde aquela espécie foi encontrada. Então vocês podem ver aqui que ele é encontrado apenas na bacia do Xingu. Tem vários exemplares da série tipo, que esses animais foram usados para dar o nome da espécie. Lá no Alto Xingu, que é ali no Mato Grosso, e tem um exemplar ou alguns lotes aqui bem pertinho de Altamira, que é na frente de Altamira, que é o lago Arapujá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lago já já. E olha só que que legal. Vou mostrar para vocês aqui um habitat do rio Xingu, que não é tão pensado assim quando se pensa no rio Xingu. O rio Xingu é famoso por ter suas corredeiras de águas límpidas, né? Só que no rio Xingu também tem várias ilhas e dentro dessas ilhas tem os lagos. E essa aqui é uma imagem aérea que a gente tirou para mostrar exatamente esse lago. Então olha só, você pode ver o rio Xingu lá atrás, vocês vão ver dois braços, um de cada lado da ilha e dentro da ilha tem vários lagos. Esses lagos podem ser conectados com o rio na época da cheia. Nem todos são, mas alguns são. E na época da seca, se ele for um lago maiorzinho ele não fica seco completamente, mas existem algumas poças que vocês podem ver aqui, que elas secam completamente na época da seca. E quando começa a chover e o rio invade novamente essa área florestada, volta a ter água e os animais, existem vários animais que têm um ciclo de um ciclo de vida bem adaptado a isso e isso vai ser um tópico para o próximo vídeo. Mas olha que legal, então existem esses hábitats no rio Xingu que são hábitats de lago. A água ela tem propriedades químicas um pouco diferentes do canal do rio, desde a turbidez até a temperatura, oxigênio dissolvido. Então várias das espécies que vivem ali, elas precisam estar adaptadas à hipóxia, que é quando falta oxigênio na água. Inclusive uma espécie de cascudo muito legal, que é do gênero Pterigoplyctis, no caso aqui no Xinguen, a gente tem o Pterigoplyctis xinguensis, que esse gênero é famoso por ter respiração acessória. Ou seja, ele consegue engolir ar e tem parte do trato digestivo, no caso o esôfago é vascularizado, ele consegue retirar oxigênio atmosférico. Então bastante legal e é uma adaptação perfeita para viver nesses ambientes onde falta oxigênio. E agora vou mostrar para vocês onde fica o lago Arapujá. Então a gente vai chegar aqui na Amazônia, estamos no Brasil, Amazônia, Rio Xingu, aqui Altamira e olha só a Volta Grande do Xingu e bem em frente da cidade de Altamira nós temos esta ilha aqui que alguns chamam de Ilha do Capacete, porque parece um capacete, mas o nome dela também é Ilha do Arapujá. Percebam quantos lagos existem dentro dessa ilha. Essa imagem já é de 2020, o nível do reservatório de Belo Monte já está aqui influenciando a hidrologia desta ilha. Vocês podem ver que ainda existem áreas que ficam secas e muitos lagos. Essa aqui é uma imagem bem típica da época de cheia, de antigamente. Agora ela fica mais ou menos mais ou menos assim o ano inteiro. E para quem é mais antenado aí nas notícias do Xingu e nos impactos, todas as coisas que vêm acontecendo, deve ter ficado sabendo disso aqui. A Ilha do Arapujá sofreu uma supressão vegetal e posterior queima do excesso de matéria que foi limpa ali, porque essa área supostamente ia ser inundada pelo reservatório. E um dos principais efeitos de um reservatório, principalmente em áreas tropicais, é que a área que ele inunda, a floresta que ele inunda, ela começa a se decompor e gera muitos gases de efeito estufa. Então aquele argumento de que hidrelétrica é energia limpa, energia verde, ela cai por terra. Esse é um dos motivos que ela gera muitos gases de efeito estufa com a floresta e toda a área que é alagada e começa a se decompor. Então uma das maneiras de se diminuir esse impacto é você retirar, fazer uma retirada ordenada dessa matéria vegetal ou dessa floresta antes que seja alagada. Então essa é uma das medidas que o Ibama mesmo exigiu que fossem feitas e a supressão vegetal de áreas que fossem alagadas para evitar a deterioração da água e a produção de gases de efeito estufa. Então essa foi uma época bastante impactante, vocês podem ver aqui, foi em setembro de 2015, então parte da ilha foi desmatada e teve suas árvores queimadas. E olha só que curioso, por vários motivos que envolvem autorizações, pedidos de suspensão da necessidade de cortar as árvores, etc e tal, o Ibama permitiu que não precisasse ser cortada a ilha inteira. Então foi cortada apenas essa parte aqui e deixou-se quase metade, um pouco mais da metade da ilha, a metade da ilha oposta à Altamira, com a sua vegetação natural. E o que aconteceu? Quando o reservatório foi realmente feito e o nível da água ficou o nível final do reservatório, a ilha não foi completamente submersa. E essa é uma imagem mais recente de como a ilha está hoje em dia. Então vocês podem observar que aqui, onde não foi cortada, a parte da vegetação morreu, porque ela não suporta ficar lagada o tempo inteiro. Mas existem algumas árvores verdinhas ali, então parte do local da ilha, ela não foi submersa, então você ainda tem a vegetação nativa. Do lado de cá, mais perto aqui de Altamira, onde vocês estão assistindo, é aquela região onde foi tirada a mata completamente e queimados os resíduos e vocês viram que já tem uma vegetação completamente nova. Não são as mesmas espécies, vocês veem que são espécies pioneiras que suportam essa terra baixa que ela é parcialmente alagada. Então está tendo aqui um processo até interessante de sucessão. E vocês podem observar também que existem vários lagos aqui dentro do Arapujá como o nível da água está hoje. Esses lagos perderam um pouco do seu ciclo hidrológico, eles não secam mais completamente, mas ainda existem porções na ilha que secam e quando chovem elas ficam alagadas novamente. Então será que as espécies que existiam ali antes ainda estão lá? Isso a gente ainda está investigando e com certeza vai ser foco de um vídeo mais pra frente aí no nosso canal, então fiquem atentos. E Acróbia xinguensis provavelmente é uma das espécies que ainda se encontram em alguns daqueles lagos ali. A gente vai falar um pouquinho sobre essa espécie para vocês agora. Quem que é Acróbia xinguensis? Ah, uma parte muito interessante desse vídeo é a participação de pessoas como você que está assistindo aqui. A gente fez uma campanha, um teste até para ver se esse tipo de vídeo daria certo, para que aquaristas ao redor do mundo inteiro mandassem para gente vídeos dos seus aquários que possuíam Acróbia xinguensis. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos aquários que mandaram para gente, dos vídeos que mandaram para para gente explicar um pouco das características dessa espécie usando os vídeos que vocês mesmos me mandaram. E olha que legal, então agora a gente vai começar a ver os vídeos que nos mandaram dos aquários aí ao redor do mundo. Então nesse vídeo aqui a gente pode ver que é um aquário comunitário, ou seja, tem várias espécies convivendo juntas e é de certa forma um aquário biótopo também. O que é um aquário biótopo? É um aquário que tenta recriar as características do ambiente para aquelas espécies. Então vocês podem ver que tem bastante gravetos no chão, tem algumas rochas, a água não é tão rápida, então a água é mais parada. Então ele está bastante fidedigno com o hábitat natural dessas espécies que vivem normalmente em lagos ou em áreas alagadas. E olha que interessante, essa espécie aqui ela já era comum no aquarismo internacional antes dela ser descrita e ela era chamada de Cróbia SP Xingu Red Teak, ou seja, ela tinha a bochecha vermelha. Então é a Cróbia Xingu da bochecha vermelha. E a gente pode ver bastante nítido aqui o porquê desse nome. Então elas têm essas marquinhas vermelhas no opérculo, do lado da boca ali, muito bonitinhas. Então são ciclídeos de tamanho médio até pequeno, eles ficam um pouco maior que 10 centímetros e são bastante pacíficos. eles são ciclídeos bem apropriados para aquaristas iniciantes ou intermediários. Olha só que bonitinha essa fêmea. Essa aqui é uma fêmeazinha, então uma das características dessa espécie é que ela possui essas três faixas negras entre os olhos na cara, muito bonitas, e essas duas manchinhas abaixo da boca, uma de cada lado. Então quando o casal se forma eles ficam bastante territorialistas, mas não muito agressivos com os outros peixes. Nesse caso aqui a fêmea é menor que o macho e olha só que coloração linda. E o casal normalmente vai escolher uma parte do aquário e vai ficar ali defendendo o território, preparando o substrato para a desova. Eles ficam fazendo essa dancinha aí bem bonita. Então é uma experiência bem legal aí para quem tem esses animais no aquário, é observar a corte, observar os comportamentos, e nisso você vai aprendendo várias questões de biologia. Essa é uma das coisas fascinantes do aquarismo. Aqui mais um vídeo mandado pelos aquaristas ao redor do mundo, pelos inscritos, e aqui se você perceber tem a fêmea ovo positando num pedacinho de madeira. Então olha só, a fêmea colocou os ovos, depois o macho vem e libera o esperma. Eles ficam se revezando, a fêmea coloca os ovos e o macho coloca o esperma. Tentando observar aqui, vou ver se eu consigo dar um zoom, mas olha só, vocês percebem os ovinhos em cima do graveto e o macho fica ali defendendo o território também enquanto a fêmea faz a postura. Eles podem fazer a postura também em rochas. Olha só, a fêmea coloca, esse é o macho, o macho está fertilizando os ovos. Esses ciclídeos são chamados de open breeders, ou que eles reproduzem em áreas abertas. Então eles escolhem em algum local, em geral uma rocha ou um graveto como a gente mostrou ali no vídeo, eles colocam os ovos ali no aberto, entre aspas, e ficam protegendo os ovos. Existem outros ciclídeos que têm outras estratégias. Alguns ciclídeos como os apistograma, por exemplo, eles fazem as outras de ovos em locais escondidos, diferente desses open breeders. Então eles ficam, são os hidden breeders, então eles colocam os ovinhos em algum local protegido. Tem ciclídeos que colocam os ovos na boca, são os mouth breeders, então eles protegem os ovos e os alevinos e os juvenis na boca. Alguns americanos fazem isso também, alguns geófagos, por exemplo. Existem outras estratégias também, ciclídeos bastante variadas, talvez a gente faça um vídeo também sobre isso. Se você gostaria de um vídeo como esse, escreve aí nos comentários. E existe toda uma gama de hábitos reprodutivos em ciclídeos. Mas no nosso caso de hoje aqui são os open breeders, ou os que desovam em uma área aberta e ficam defendendo esses ovos. Então aqui, um outro casalzinho, um casal aqui no nosso laboratório, defendendo os seus ovinhos de outros peixes. Esse aquário também é um aquário comunitário, tem alguns pacus, alguns peixes bem grandes aqui. E olha que legal, a fêmea, normalmente isso em todos os ciclídeos, ela fica protegendo os ovos e o macho protege o perímetro. Ou seja, o macho fica em geral mais longe um pouco dos ovos, só que ele fica protegendo a fêmea, que está protegendo os ovos. Em alguns casos, quando você tem apenas esse casal no aquário e o aquário é muito pequeno, a fêmea começa até a brigar com o macho, porque o macho fica muito perto dela. Isso varia de casal para casal, varia de espécie para espécie, mas é algo a se observar e quando vocês tiverem seus ciclídeos reproduzindo, é algo interessante também de tomar nota. E depois que os filhotinhos nascem, os pais continuam tomando cuidado. Então isso aqui é um outro casal também lá no nosso laboratório, desculpem pelo aquário meio bagunçado aí, mas vocês podem ver que os animais reproduzem bem e olha só, o casalzinho fica ali protegendo os filhotes. A fêmea está bem brava e os filhotinhos ficam sempre na proteção deles aí. E nessa mesma época, os filhotinhos começam a procurar comida por conta própria, microinvertebrados, então se você tiver aí no seu aquário, jogue nápis de artêmia, ração bem moidinha também eles já começam a pegar e tem várias técnicas aí para aumentar a sobrevivência dos filhotinhos se for em aquário. Bom, então esse foi um breve relato sobre uma das espécies de ciclídeos que a gente tem aqui. Então como vocês viram, ciclídeos podem ser fascinantes no comportamento e o comportamento reprodutivo é algo muito interessante. E se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like aí, se inscreve se você não for inscrito ainda e coloque no comentário quais outras espécies vocês gostariam que a gente falasse. Gostaria de agradecer bastante as pessoas que enviaram os vídeos, isso foi uma experiência bem legal e a gente vai tentar fazer isso mais vezes. Então fiquem aí no aguardo que a gente vai lançar mais campanhas para vocês mandarem vídeos sobre espécies que vocês querem que a gente fala. Então bora fazer essa troca aí que vai ser bem interessante. Então essa é uma interação muito legal e eu quero que a gente faça mais isso, tá bom gente? Então entre em contato aí, mandem suas dúvidas, mandem seus vídeos que a gente vai fazer o possível para publicá-los e colocar informações científicas aí para aproveitar também fazer uma boa divulgação científica. Tá bom? Então é isso daí, até a próxima e falou galera!